E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapa? Ó, naquele joguinho parecido com o My Summer Car, o picape pra Android, ó, 1.3.5, hein, chapa? Estamos nos últimos dias, hein? Vamos pros últimos... o último corre aqui, ó, o outro episódio. Vamos ver o que a gente vai fazer, mas esse aqui, ó, vamos lá, o motorzinho tá tranquilo, algumas coisinhas precisam... Ó, melhorar aqui, né, trocar, mas no geral tá tudo verde aqui, tem nada amarelo. Então vamos lá, ó, a carretinha já tá ali, nossa velha companheira de guerra, vamos baixar aqui, né, naquele estilo, ó. Vamos lá, vamos entrar aqui, vamos pro nosso último corre, hein, chapa? Quem diria, último corre do 1.3.5, hein? Ainda não saiu 1.4, mas quem tá esperando aí pode ficar tranquilo, cara, não precisa ficar arrancando os cabelos aí não, porque vai sair, a Google é assim mesmo, cara, não tem como, a Google dá uma enrolada mesmo, tem que ver tudo certinho, se o jogo não tá com o vírus, se não tá com um bug excessivo e etc e tal, então, não tem o que fazer, tem que esperar mesmo que a Google é enrolada, ela demora mesmo, demora pra fazer as coisas, tudo na Google é enrolada, parece até o governo, ó a água suja ali, ó, a água suja. Vamos ver se a gente vai se ver no próximo, hein, no próximo jogo, hein, no pick-up beta, hein, será que vai ter o água suja, chapa? Será que vai ter os NPCzinhos? Pelo menos o dos carros, né, NPC ainda, gente, eita, quase que eu já bato aqui já, hein, pra terminar com chave de ouro. A gente não sabe ainda se os NPCs vão ter, né, NPC e personagem, agora os carros também, a gente não sabe, né, não ficou, pelo menos no beta aí, agora eu não sei, eu acho que não vai ter eles, né, mas a tendência é que eles apareçam, né, os carrinhos, esse, o Satsuma Azul, o doido carro branco, o água suja, será que vão ter eles, hein, será que eles vão estar na próxima versão aí do jogo, vão ter eles de novo, ou será que eles vão ficar só na nossa lembrança aqui, hein, chapa? Rapaz, vamos desligar aqui pra não dar nenhum B.O., né, vamos puxar aqui, ó, o bug já, ó, ó a carretinha já bugando ali sozinha, tá vendo? Eita, bug, vai sentir saudade, vão sentir saudade desses bugs aqui da carretinha, irmão, ó, vamos lá, deixa eu colocar aqui rapidinho. Ó, 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 vai embora lá, ó, é sozinha, filho, ela vai sozinha lá, ó, é mole, filho, deixa eu tentar colocá-la ali perto de novo. Ih, rapaz, bugou geral agora, hein, caraca, ó, ih, rapaz, eu acho que o jogo não quer, travou, cara, o jogo nunca travou comigo, ó, primeira vez que trava, cara, Travou o jogo, cara, que isso, deixa eu iniciar ele aqui. Olha só, chapa, o jogo travou comigo, cara, nunca, primeira vez, ó, quanto tempo tem que eu jogo esse jogo e ele nunca travou, cara, travou o jogo, você acredita nisso, cara, eu acho que é um sinal que o 1.3.5 não tá obsoleto ainda não, irmão, ele ainda tem muito sangue pra dar ainda, hein, ó, ou talvez não, né, não sei, mas fica a seu critério. Vamos dar uma voltinha aqui, não vamos fazer o último corre não, então, já que o 1.3 não quer o final dele mesmo, você viu que ele se pronunciou, né, travou, o jogo travou, cara, esse jogo nunca travou assim comigo, cara, nunca, primeira e única vez que ele travou, então, não vou fazer um corre daquele jeito com a carretinha não, vamos fazer um correzinho aqui tranquilo, vamos dar uma voltinha ali, ó, pá, ó, 1.3 se pronunciou, hein, filho, acho que o jogo não quer que ele acabe não, hein, ó, ele quer que a gente jogue um pouquinho ele mais, hein, nunca travou, cara, que isso, e pra você, ó, que tá esperando aí de novo, pra você que tá esperando 1.4, cara, fica tranquilo aí, que o jogo vai sair, cara, ó, eu não sei o dia, se vai sair hoje, se vai sair amanhã, se vai sair depois, depende da Google, né, o jogo jado já fez o que podia ter feito, até mais, né, o cara já tá num trampo dias e dias aí sem dormir, segundo ele mesmo, ixi, bati aí, ó, então, assim, o que foi feito, já foi feito, agora é só aguardar o Google liberar o download, viu, o Google precisa revisar, e geralmente demora um pouquinho esse mês pra revisar, eu não sei se demoram 3 dias ou mais de 3 dias, um chapinha aí falou que demora de 3 a 7 dias, parece, ou 14 dias, né, não sei, mas acho que, eu acho que não demora mais do que uma semana ou duas, não, acredito que não chega a demorar nem uma semana completa, vamos ver, vamos torcer pra sair esse final de semana, né, que aí a gente já joga aí no final de semana tranquilão, irmão, o que? Pensou no final de semana aí, gente, já curtindo já o picapezão beta, ó, ou agora eu vou dar carretinha, não, você viu que o jogo se pronunciou, né, filho, não quer que 1.3.5, provavelmente não quer que esse aqui seja o último vídeo, não, então, acho que vai ter mais um desse aqui, se não sair esse final de semana, hein, se não sair no final de semana, semana, a gente faz mais um, pra deixar o carro no estilo, né, pra deixar ele guardado no full, full, todo, todo no verde, todo no 100%, não vai ser só o carro verde, não, agora não vai ser só o verdão, não, ele vai ser até o motor, vai estar todo verde, todo 100%, tá verde, né, mas não tá 100% tudo, vou deixar tudo 100%, inclusive o filtro, né, que não precisa, mas, vamos lá, já que o jogo já se pronunciou, travou, cara, o jogo travou, nunca travou esse jogo comigo, primeira vez que ele trava, vamos lá, vamos terminar esse correzinho, porque, em homenagem, né, um jogão desse aqui, que tanto tempo, companheiro durante tanto tempo, aqui, só a carretinha que bugou ali, eu preferi deixar ela lá, né, nossa, a vera companheira ali, a carretinha, e também não apareceu, a carretinha é uma coisa que não apareceu no beta ainda, né, ninguém sabe se ela vai voltar aí no beta, ou se não vai, o que que vai acontecer, os chapas perguntaram o caminhão, provavelmente vai voltar o caminhão, né, acho que não vai sair no beta já, nesse beta eu acho que vai sair sem o caminhão, mas não sei, né, talvez possa ter ele escondido ali, surpreso, né, easter egg, vai saber, né, mas até então já não falou, né, que vai sair com ele, até então vai sair só a picape, e eu acho que a lambretinha também vai sair no beta aí, né, é lambretinha tão esperada, é lambretinha, né, mas os outros, as outras coisas, eu não sei se vai sair no beta, provavelmente vai saindo com as atualizações, mas no beta eu já não sei se vai sair, vamos vender aqui, ó, que o beta é mesmo, é mais o início, né, cara, é só assim, lançar pra correção de bug, pra galera já ver como é que tá ficando o jogo, ele não é o jogo completo, o beta, o beta é o beta, né, é o início, é o primeiro, é o tipo protótipo, é o primeiro jogo pra ser testado, pra galera jogar e testar ele pra ver como tá ficando, já, já, já reportar alguns bugs, né, falar, ó, tem um bug assim, assim, assim e tal, ah, tal coisa pode ser feita assim, tal coisa pode melhorar, essa coisa aqui tá boa, tá boa, pode deixar assim fazer mais, tal, isso pra isso que serve o beta, pra galera que, pra fanbase jogar, galera que gosta do jogo, né, jogar, jogar e dar algumas sugestões do jogo, de melhora ou da sugestão de algum erro que ocorreu no jogo, que o desenvolvedor não viu e tal, etc, pra isso que serve, ó, água suja, ó, nunca vi água suja nessa rua, primeira vez, ó, coisas inéditas que acontecem nos últimos episódios, ai meu Deus, tá vendo, só, nunca vi água suja naquela rua ali, cara, primeira vez que eu vejo, e um jogo nunca travou comigo, primeira vez que ele trava, é mole, irmão, tá louco aqui, ó, é coisa que só acontece nos últimos capítulos, é igual tipo novela, só os últimos capítulos que acontecem as revelações, é mole, mano, tá maluco, vamos encostar esse carro aqui antes que dê algum bug, mas o jogo se revolte aqui, porque ele tá chegando no final da sua saga, né, cara, esse jogo aqui é uma saga e tanto, hein, cara, quantos episódios a gente tem desse jogo aqui, nossa, história pra dar e vender, irmão, tá louco, mas agora vai começar, já tá prestes a começar a nova saga, filho, é um do picape beta, o picape 1.4, agora vai começar a nova temporada, filho, do picape, a gente agora só precisa esperar o Google, a boa vontade do Google, né, liberar o jogo pra gente só, pra gente começar a jogar ele, mas é isso, chapinho, vem aqui mais pra gente dar uma conversada sobre o jogo e completar a saga do picape 1.3.5, né, chegando no final, no finalmente, aqui nos últimos episódios da série, ela já, o jogo próprio se revoltou aqui, travou, coisa que nunca aconteceu comigo, primeira vez que se trava, cara, ó, coisa dos últimos capítulos, é igual novela mesmo, sacou, só nos últimos capítulos que acontece as reviravoltas, as reviravoltas, mas é isso, chapinho, eu vou ficando por aqui, qualquer coisa você já sabe, deixa aí nos comentários, beleza pura, falou, valeu, fui, uau, ó, me deixa na mão não, hein, picape, nos últimos episódios você não vai me deixar na mão não, hein, irmão, você é chato, hein, picape, você é companheiro aí de todos os correm, pensando o que, picape? tchau, 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 tchau Tchau.